Oi gente Alunque o gás da Terra Classic respondeu positivamente aquela queima de 35 bilhões de Lungs né tá foi reportado aqui preço da Lung salta salta repentinamente 11% depois da queima foi confirmada na rede 35.23 bilhões de Lungs foram queimadas e acabou dando um ponto no dia 2 foi quando a gente estressou a aresta superior dessa Cunha triangular agora a gente tá caindo menos 0.28 migrando para a banda superior do canal de Keltner agora as três linhas do canal ficaram emborcadas para cima mas a gente precisaria romper aqui com força essa LTB que representada pela aresta superior dessa figura triangular para poder promover a explosão ascendente dessa Cunha que teria a gente teria que romper com força algo acima de 19 19 19 250 20 mil basicamente que aonde que aonde está a base da nuvem 2700 agora tá 18.040 com três zeros depois do ponto a gente chegou a fazer um pão pizinho aqui um all time high em 8 de setembro batemos 59.300 aí aqui desde então ela vem acumulando aqui numa Cunha triangular que provavelmente vai é redundar numa explosão ascendente já que o a Bainance Labs né o CZ apoia essa essa esse hard fork da da terra o da terra Luna né que que colapsou mas enfim na projeção a nebulosidade avermelhada segue estreitando o que é bom então denota que os compradores estão retomando o controle da Lung daqui a pouco eu volto com XTZ o gás da rede Tezos e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo vou fazer vet da deixar em também grande abraço até daqui a pouco